AAAAAH! Sabe o que é isso? Isso, é você acabando de perceber quantas pessoas querem a mesma carreira que você. Mas... e se você estiver mais bem preparado que seu concorrente? Pô, me fala mais sobre isso aí. A gente está falando da Turma Bill End. Ela é focada em preparar você para as carreiras mais concorridas. Nós, professores da Turma Bill End, elaboramos aulas focadas para os vestibulais mais difíceis do Brasil. Estudando com a gente, você vai tirar onda em qualquer concurso que queira fazer. Até porque grandes metas não cabem em cursinhos, né? Meu nome é Vitor Lênin, eu tenho 19 anos, moro aqui em Caxias mesmo. Tirei 820 na redação e passei para Engenharia na PRJ. Se não fosse professor do Bielange, eu acho que não teria passado realmente, porque todos, todos os professores são muitos, todos. Eu nunca vi um curso que tenha, tipo, eu já estudei outro pré-vestibular, já estudei o ensino médio. Nunca vi um curso que todos os professores são bons, todos os professores fazem entender matéria. Se você tem uma dúvida, eles explicam do jeito que você realmente entende, sabe? É, muito bom. Cada dica que eles deram na aula serviu muito, muito na hora da prova. Ajudou bastante. Olha, no dia a dia, se você estiver estudando integral, qualquer pessoa que está estudando vestibular, você vai passar por estresse, você vai passar por pressão, vai ser muito difícil, mas tenta ver cada dia como um dia só, sabe? Tenta não ver, tipo, nossa, falta um milhão de meses, assim, para conseguir fazer o Enem. Não, tenta, só falta hoje, aí, para amanhã, só falta hoje, tudo. Ajuda. Ajuda. Ajuda.